Salve, salve meus amigos, tudo bem? Anderson Santos aqui na área do site dicascartola.com.br E a gente vai aqui começar a fazer a nossa escalação do nosso time principal para a 37ª rodada do Cartola FC Além disso, a gente vai dar algumas dicas de jogadores para você poder escalar e imitar nessa rodada, beleza? Mas antes de tudo eu vou convidar aqui você para se inscrever no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like E deixe seu comentário, o que você achou das nossas dicas e do nosso time principal, beleza? Então vamos escalar rapidinho aqui o nosso time, lembrando que faltam aí 19 horas para o mercado do Cartola fechar Lembrando que na última rodada o nosso time principal fez 110 pontos Novamente aí nós fizemos uma pontuação centenária e a gente vai em busca aí de manter essa média de pontos aí acima de 100 pontos Nessas duas últimas rodadas do Cartola, beleza? Então vamos lá escalar o nosso goleiro para essa rodada Não posso deixar ele de fora, ele que vem gritando aí e mandando benzaço no Cartola Que é Tadeu do Goiás, sim! É o goleiro que mais pontua atuando fora de casa no Cartola Ele tem média de 8.47 pontos atuando fora de casa E são 14 defesas difíceis nos últimos 3 jogos Contra o Palmeiras, mesmo fora de casa, até rebantei aí uma boa média Lembrando que o Palmeiras perdeu o seu técnico Mano Menezes E na última partida aí atuando perante a sua torcida A gente acredita que o Palmeiras aí vai querer sair por cima E vai exigir bastante do goleiro do Goiás, beleza? Outras boas opções de goleiros para esta rodada A Evolpi do São Paulo Diego Alves do Flamengo, aí uma aposta um pouco mais tranquila Acredito que o Flamengo não vá sofrer gols do Havaí E muito menos vai ser aí, vai exigir do goleiro do Flamengo Alguma defesa difícil, tá? Tem o caso do goleiro do Corinthians Que deve ser bastante exigido aí pelo time do Ceará Ceará em desespero aí para se garantir na primeira divisão do Campeonato Brasileiro E o goleiro Santos do Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense que recebe o Santos aí na Arena da Baixada Um dos jogos mais, um dos principais jogos dessa rodada E acredito que o goleiro aí do Atlético Paranaense Deva ser bastante exigido nessa rodada, tá? Então o nosso goleiro com essa rodada será Tadeu, o goleiro do Goiás, tá? Vamos aqui escalar nossa dupla de laterais A gente vai começar aí com o Reinaldo do São Paulo King Naldo, tá? A gente acredita aí que no duelo contra o Internacional no Morumbi O lateral de São Paulo aí vai conseguir, vai conquistar uma boa pontuação Lembrando que o Inter é o quarto time com mais sete pontos para laterais Quando joga como visitante E o Reinaldo tem, nos últimos três jogos Tem bons números aí, são sete finalizações e sete roubados de bola Eu acredito que nessa rodada ele vai pontuar bem aí com assistentes, finalizações E também manter o SG, beleza? E quem vai jogar o lado de Reinaldo será Felipe Luiz Sumito Ele que vai se destacando bastante aí pelo Flamengo Vai ser o nosso lateral para essa rodada, tá bom? O Felipe Luiz tem uma média de três roubadas de bola por jogo E deve fazer no mínimo oito pontos aí nessa rodada Se ele mantiver a média dele de três roubadas de bola por jogo E manter o SG, são oito pontos garantidos aí Eu acredito que ele não vai ter muito trabalho contra o time do Havaí Aliás, entre Felipe Luiz e Rafinha Acredito que o Felipe Luiz aí Deva fazer uma boa pontuação nessa rodada, beleza? Outras boas opções de laterais para essa rodada É Rafinha, companheiro de Felipe Cristo Flamengo Marcos Rocha do Palmeiras Bruno Cortes do Grêmio E uma surpresa aí que pode pintar Ele que vem fazendo um bom campeonato brasileiro Não só dentro de campo, mas no Cartola também O lateral Bruno Melo do Fortaleza, tá? É uma aposta aí, uma boa opção para essa rodada, tá? Então, as nossas laterais Temos Felipe Luiz do Flamengo E Reinaldo do São Paulo, tá? Agora vamos escalar nossa dupla de zaga Nessa rodada nós vamos com o Pedro Jeromel O Jeromito Ele que nas últimas rodadas aí Tem deixado um pouco a desejar Mas eu acredito aí que no duelo contra o Cruzeiro Ele vai voltar a pintar no Cartola, tá? Lembrando que a defesa do Grêmio É uma das que mais pontuam Atuando com o mandante pelo Cartola FC, tá? E o Jeromel deve pintar Com roubada de bola, SG Acredito que até finalizações para gol E quem sabe aí fazer um golzinho Fazer guia dos cartoleiros, tá? Então, o Pedro Jeromel vai ser o nosso principal zagueiro para essa rodada Quem vai jogar ao lado dele Será Rodrigo Caio do Flamengo, tá? Na ausência aí de Pablo Mari A gente vai apostar no Rodrigo Caio para essa rodada A gente acredita que ele não vai ser muito exigido, né? Ele vai fazer uma boa pontuação nessa rodada Lembrando que o Havaí é o time que mais cede pontos para zagueiros Quando joga fora de casa E o Rodrigo Caio deve estar com SG, com RB E também com finalizações para o gol, tá? Então, esses são nossos dois zagueiros E outras dicas de zagueiro para essa rodada É o zagueiro Rodolfo do Flamengo O zagueiro Heber do Atlético Mineiro E o zagueiro Luiz Otávio do Ceará Pode ser uma boa surpresa para essa rodada Tá? Lembrando que o Corinthians deve jogar contra o Ceará Com alguns esfalques, entre eles o meia Pedrinho, tá? Então, vamos lá A nossa defesa já foi formada Contar o goleiro do Boiás Os laterais Felipe Luiz e Reinaldo São Paulo A dupla de zaga Pedro Jeromel e Rodrigo Caio Agora vamos escalar nosso trio de meias para esta rodada Eu não posso deixar de fora, né? Acho que vai ser unanimidade Todo mundo deverá ir de Arrascaeta Um mito, Arrasca-mito do Flamengo Ele aí que está fazendo uma campanha espetacular No Campeonato Brasileiro e no Cartola FC, né? Ele vem jogando aí, cara, o filho da bola E acredito que contra o Havaí aí Ele vai com certeza ou fazer um gol Ou dar uma assistência para gol, tá? Lembrando que os meias do Flamengo São os que mais pontuam ao todo em casa Nessa temporada 2019 do Cartola Lembrando que em 11 jogos Atuando como mandante O Arrascaeta tem participação direta em 16 gols do Flamengo São 7 gols e 9 assistências, tá? E além disso ele pontua muito bem Com roubada de bola e finalização para o gol O Arrascaeta é o nosso principal meia para esta rodada Quem vai jogar ao lado dele será Thiago Galhardo Sim, vamos apostar nele A gente sabe o que ele está devendo aí para os cartoleiros, né? Ele fez 4,50, 8,30 Fez aí 0,60, 4 pontos, 0,50, 6,80 Ele está devendo aí uma boa pontuação para os cartoleiros Mas a gente acredita que nessa partida contra o Corinthians Aliás, uma partida decisiva para o Ceará Vai ser aí o último jogo do Ceará Na frente da sua torcida Ele é o principal jogador, né? A maior esperança do Ceará nessa temporada A gente acredita que ele vai desencantar aí Vai colaborar bastante com a equipe Ele deve imitar aí com um gol Ou com uma assistência Lembrando que em 14 jogos ele tem 5 gols Uma assistência e 16 roubadas de bola Thiago Galhardo é o principal jogador aí do Ceará A gente acredita que nessa rodada Ele vai sim fazer uma boa pontuação, tá? E quem vai jogar ao lado de Arrascaeta e Thiago Galhardo Será o meia Alisson do Grêmio Aqui está ele Além de ser a lei do ex Alisson vem colaborando bastante com o Grêmio aí Nas rodadas do Cartola Pelo menos nas últimas, né? E eu acredito que o Grêmio aí vai querer fazer uma boa participação, né? A frente da sua torcida No último jogo do Grêmio Atuando como mandante, né? Quer se despedir bem, né? Com uma vitória convincente E a lei do ex aí Com certeza devem estar em campo, tá? Em 14 jogos atuando como mandante Ele tem 2 gols e 4 assistências Olha aqui as últimas pontuações Ele já 7,40 5 pontos 3,70 Tem 19 roubadas de bola 6 assistências no total Não acredito que o Alisson do Grêmio aí É uma boa opção para essa rodada Lembrando que o Cruzeiro está desesperado E aparentemente já não tem demonstrado muita coisa de reação São 3 derrotas seguidas aqui Nos últimos 5 jogos Então é uma situação muito preocupante Lembrando que o Cruzeiro não ser rebaixado Ele precisa ganhar E torcer para o Ceará não vencer o Corinthians Nessa próxima rodada O Ceará joga em casa E o Cruzeiro joga fora Beleza? Então outras dicas aí De meias para essa rodada Everton Ribeiro do Flamengo Gerson também do Flamengo Bruno Henrique do Palmeiras Mesmo com uma derrota Para o Flamengo na última rodada Ele foi um dos maiores pontuadores da equipe Ele mandou bola na trave Que ele vai ter boas opções aí De gol É uma meia que pontua muito bem Principalmente com finalização Então ele pode ser uma boa opção para essa rodada E Soteudo do Santos também No duelo contra o Atlético Paranaense fora de casa É uma boa opção também Para essa rodada Beleza? Então nosso trio de meia Ficou Arrascaeta Alisson e Thiago Galharna Agora vamos calhar nosso trio de ataque Tá? A gente vai de Everton O Cebolinha do Grêmio Ele que está devendo aí Nos dois últimos jogos Criamos aí Muita expectativa em cima dele Ele não fez uma boa pontuação Mas nesse duelo contra o Cruzeiro Ele tem tudo aí Para dar a volta por cima E imitar novamente no Cartola Lembrando que ele vai pegar um Cruzeiro desesperado Vai vir todo para cima do Grêmio Porque o Cruzeiro precisa pontuar E Cebolinha é o jogador aí Que mesmo não fazendo uma boa pontuação Na última rodada Ele criou grandes chances de gol Para o Grêmio Lembrando que E Cebolinha deve lutar aí Com gol, com assistência Com certeza nesse duelo Contra o Cruzeiro Na Arena do Grêmio Everton, Cebolinha do Grêmio E a nossa dupla de ataque Apareceu aqui no Cartola Que eles estão Como dúvida Mas mesmo assim A gente vai colocar aí No nosso time Lembrando que a confirmação Das nossas equipes São até duas horas Antes do mercado do Cartola Fechar Beleza? A nossa dupla de ataque Será com certeza Nosso trio de ataque Com certeza vai contar com Gabriel Gabigol E Bruno Henrique Do Flamengo Essa dupla Gabigol e Bruno Henrique Eles somados Tem participação De 32 gols Atuando como mandante Lembrando que Nos três últimos jogos Bruno Henrique Tem média de 19,8 pontos É muita coisa Para o atacante E Gabigol Tem média de 8,86 pontos Nos últimos três jogos Lembrando que o Gabigol Tem média de praticamente Um gol por jogo Atuando em casa E a gente vai apostar Nesta dupla A princípio Eles deverão jogar Não sei porque Está aparecendo aqui No Cartola Como dúvida Mas a princípio Vamos manter Eles no nosso time Então outras opções De atacante Para esta rodada É Marinho do Santos Luciano do Grêmio Luiz Adriano do Palmeiras E uma aposta De Santo Do Atlético Mineiro Se você quiser apostar Em outro jogador Fora do óbvio De que todo mundo Tem escalável Para esta rodada De Santo Pode ser Um diferencial Na sua pontuação Beleza? E o nosso técnico Para esta rodada Será o Mr. Jorge Jesus Ele tem uma média Atuando como mandante De 5.40 pontos É uma média Muito boa Para um técnico E o Flamengo Tem 14 vitórias E 3 empates Nos últimos 17 jogos Atuando como mandante Então Acho muito difícil O Flamengo Perder para o Havaí Já rebaixado Já não tem quase Nem força Mais Para atuar No Campeonato Brasileiro Dentro do Maracanã E o capitão Da nossa equipe Muita gente Com dúvida De qual capitão Escolher Eu acho que o capitão Vai ser um grande diferencial Nessa rodada Do Cartola Nós temos Boas opções Porém Todas praticamente Do mesmo time Temos Arrascaeta Do Flamengo Temos Bruno Henrique Do Flamengo Gabigol Do Flamengo Everton Cebolinha Do Grêmio E Thiago Galhardo É uma aposta Minha Para capitão Para esta rodada Até o momento Vamos manter Bruno Henrique Como capitão Do Flamengo Nosso trio de meia Será Arrascaeta Do Flamengo Que é um galhardo Do Ceará E Alisson Do Grêmio E o nosso trio De ataque Será Everton Cebolinha Do Grêmio Gabriel Do Flamengo Lunenrique Do Flamengo Será também O nosso capitão E o técnico Jorge Jesus Nossa base É um time Bem ousado A gente Está acreditando Que esse time Vai fazer sim Uma boa pontuação Lembrando que Ele está custando 184,01 cartoletas Para esta rodada Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Não deixe de ativar O sininho Inscreva-se No nosso canal Não deixe de seguir A gente Nas redes sociais Por lá A gente posta Muita dica Muita análise Muita informação Para você poder Me estar no cartola Beleza? Então é isso aí pessoal Boa sorte a todos E até mais